As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos dando início a mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a primeira parte do texto Elegia de Amor e Vida do livro Vivendo com Jesus do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Inicialmente gostaríamos de esclarecer o significado desta palavra Elegia. Elegia é uma palavra de origem latina que significa poema sobre um assunto triste. Vamos então a Elegia de Amor e Vida. Ao percrustar-se o Evangelho de Jesus em qualquer das suas páginas de rutilante beleza, sobressai sempre o canto de inefável alegria e de exaltação da vida, no verbo sublime do mestre incomparável. Naqueles deploráveis dias a estes semelhantes, a aridez dos sentimentos confraternizava com a crueza dos comportamentos e das arbitrárias leis, decantadas umas como divinas e outras como humanas. Havia prevalência na cultura vigente da preocupação imediata e angustiante em favor da sobrevivência de cada um e exclusivamente do seu clã, aventurando-se os excluídos do convívio social nas mais arriscadas arremetidas, sem escrúpulos nem respeito por qualquer código de justiça que não os havia sequer razoáveis, quanto mais de natureza justa. A existência física dos homens e mulheres, valendo menos ou quase o mesmo que uma animária de carga, era relegada ao desprezo, particularmente quando lançava ao baixo calibre social pelo dominante grupamento perverso. Os aflitos e miseráveis formavam nuvens de necessitados e famintos, de páreas desprezíveis que os sofrimentos crucificavam nas duras traves da amargura. Formavam bandos como alcateias perigosas em luta pela sobrevivência. Tomar aquilo que lhes era negado constituía-lhes o princípio ético. A separação hedionda de classes imposta pelas autoridades insensíveis, civis e religiosas era humilhante, e os contatos humanos faziam-se agressivos e quase impossíveis. Embora a lei antiga estabelecesse socorro aos esfaimados pelo menos uma vez ao ano, quando se deveriam abrir as portas das propriedades para que se fartassem, o preceito foi sendo restringido de tal forma que somente o desdém escarnecedor lhes era oferecido. Vejam, amigos ouvintes e internautas, logo nesse primeiro trecho do texto de Amélia Rodrigues, deste poema de dor e sofrimento, desta elegia, como era difícil a vida das pessoas das classes sociais inferiores, das classes sociais mais baixas na época de Jesus. As pessoas viviam numa constante luta pela sobrevivência. A sua vida, basicamente, vivia em torno da busca pelo alimento, da busca pela sobrevivência, da luta, melhor dizendo, pela sobrevivência. Os seus sentimentos eram áridos e a relação entre as pessoas também era muito crua, muito seca, porque cada um só pensava em si mesmo, cada um só pensava em como se manter vivo e no máximo em como manter vivo o seu clã, a sua família, o seu próximo, o mais próximo. Então é natural que naquela época ninguém pensasse na dor alheia, ninguém pensasse no próximo, que não fosse o seu familiar. E aí nós vimos como o egoísmo era muito forte. também não havia justiça para as pessoas, porque as leis, tanto as leis humanas quanto as ditas leis divinas, elas não protegiam, não amparavam as pessoas das classes sociais menos favorecidas, muito ao contrário. Mesmo com toda a sua miséria, a maioria dessas pessoas ainda tinha, era obrigada a pagar a altos impostos. Então o que nós temos aqui? Uma sociedade extremamente desigual e uma sociedade onde a vida das pessoas, das classes mais baixas, não valia nada. A Amélia nos relata, inclusive, que a vida dessas pessoas valia menos do que a vida de um animal de carga. Em que todo o tempo as pessoas estavam ali sendo provadas, sendo humilhadas, em virtude da sua baixa condição social. A Amélia nos relata também que essas pessoas andavam em bandos, em bandos, buscando alimentos, buscando de alguma forma, ao andar em bandos, como animais, ela até faz a analogia, como se fosse uma alcateia de lobos, elas buscavam encontrar aquilo, o necessário para a sua sobrevivência. E com isso, agiam como, digamos assim, como salteadores, como bandidos, como lobos perigosos e violentos, prontos a saltar em cima do primeiro que aparecesse, com alguma coisa que pudesse atrair o seu interesse, que pudesse lhe servir de alguma forma, lhe ser útil de alguma forma, na sua luta pela sobrevivência. Então, nós entendemos perfeitamente que não havia qualquer respeito pela propriedade alheia, não havia qualquer princípio ético a reger esta vida em sociedade. Então, nós temos também que verificar que era uma sociedade extremamente violenta, extremamente agressiva, em virtude dos grandes desníveis sociais, em virtude da grande carência material das camadas mais pobres. E é justamente nesse ambiente que Jesus vai pregar o seu evangelho de amor. Imaginemos, então, o quanto foi difícil para Jesus plantar naqueles corações sofridos, naqueles corações acostumados a serem desprezados, acostumados a não terem direito algum, Jesus chegar para eles e falar em amor ao próximo, em fraternidade, em dividir e de amparar e amar a todos, inclusive aos próprios inimigos. Silvia, nesse início de texto de Amélia Rodrigues, com esse nome, com esse título, Elegia de Amor e Vida, a gente percebe nitidamente que a poetisa do Evangelho nos dá uma narrativa, com essa narrativa maravilhosa, nos dá uma ideia do que era, na época de Jesus, aquela Palestina antiga. Como você mesmo afirmou, um lugar de muita miséria, muitos problemas, onde a vida humana valia absolutamente nada. E era realmente um cenário de muita tristeza. E o Mestre Amado surge, com o seu Evangelho de Luz e de Amor, como um hino de louvor à vida, como uma canção de alegria, ou seja, como uma apoteosa ao amor, como nos afirma a própria Joana de Ângeles. E quando Jesus chega para oferecer a esperança, oferecer dias melhores, oferecer que o Pai Amado e Misericordioso tinham uma proposta, que era um propósito para a vida de cada um daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas criaturas que tanto sofriam, embora eles não soubessem exatamente qual era a mensagem verdadeira do Mestre Amado, pois que ele veio anunciar o Reino de Deus, o Reino dos Céus, e que ele afirmou que está dentro de nós. Isso, para eles, apesar de não ter esse entendimento profundo, era realmente um bálsamo, era um refrigério para aquele sofrimento generalizado que havia. E quando a gente passa a entender essa mensagem da boa nova, dessa boa notícia, desse Evangelho que é Luz, que é Amor, do Mestre Amado, embora aquela mensagem não fosse totalmente compreendida, ela oferecia exatamente isso, oferecia um acalento, ela oferecia a esperança, ela oferecia algo que aqueles corações gostavam de ouvir. E foi exatamente por isso que Jesus, embora não sendo entendido completamente por todos, porque a sua mensagem não estava segregada, nem restrita a um grupo de eleitos, muito pelo contrário, ela estava aberta para todos, os mais pobres, os mais ricos, aqueles que tinham grandes fortunas, aqueles que tinham grande saber, aqueles que tinham grande conhecimento, os religiosos, os não religiosos, como nos dias atuais. O problema é que eles não conseguiam saber exatamente o que aquilo os levaria, mas confortava, e isso que era o mais importante. Quando Jesus começa a explicar que o sofrimento era necessário e que fazia parte da vida de cada um, e que a gente pode hoje tão bem entender através da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo, e que a gente percebe nitidamente quando no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 5, que tem o título de Bem-aventurados e os aflitos, Allan Kardec, ele nos coloca isso de forma muito clara, de forma transparente, o que era, na realidade, o que Jesus queria que aqueles homens entendessem, ou seja, estava propondo para eles uma vida futura, mas uma vida futura com um merecimento para cada um deles, desde que eles pudessem entender aquilo que eles sofriam. E lá nesse capítulo, capítulo 5, que é um capítulo muito reconfortante para todos nós, que é esse Bem-aventurados e os aflitos, tem um item chamado Justiça das Aflições. E nesse item, Kardec nos diz o seguinte, Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da Terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofre uns mais que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições. Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. E continua o Codificador. Com o lançamento do Livro dos Espíritos, a gente consegue hoje entender isso plenamente. A gente sabe que na realidade o nosso sofrimento, as nossas mazelas, as nossas angústias, elas são necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual, que é o que nós almejamos aqui. Não existe outro objetivo que não seja nós nos melhorarmos espiritualmente, moralmente. E naquela época não havia isso. Então Jesus, que era esse verbo divino, como nos diz Amélia Rodrigues, que era a sua poesia, essa elegia de amor e vida, enchia aqueles corações de esperança, enchia aqueles corações de fé, lhes dando o quê? Lhes dando resistência para que eles passassem por aquilo, porque havia para eles algo melhor na vida futura. naquele reino que ele tão bem anunciou e que até os dias atuais muitos ainda têm grandes dúvidas, grandes dúvidas em relação a que reino é esse, infelizmente. Perfeitamente, Cosme. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando a primeira parte do texto Elegia de Amor e Vida do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Surgiu Jesus naquela grande noite como uma estrela polar e clareou-lhes a alma em razão da sua decisão de viver com eles, elegendo preferencialmente os enfermos de todos os tipos a fim de curá-los, de elevá-los a Deus, pelo restituir-lhes a dignidade. Para tanto, participou das suas penosas e escuras aflições, sem imiscuir-se, porém, nas suas misérias. Comeu com eles e os estimulou à observância dos valores supremos da vida que estão além das fórmulas e aparências. Censurado, discriminado e combatido, continuou buscando-lhes a convivência, em razão de ser o médico e o remédio, a porta de libertação do cárcere moral e a escada de ascensão de que podiam dispor, em vez de distanciar-se, piorando-lhes a situação de lotas de escravos. Peregrina a luz que oscula o pântano, Jesus não se permitiu infectar pelo seu bafio pestilencial, qual lotos divino abriu-se em flor miraculosa, abençoando o charco e drenando-lhe a podridão. Jesus era um sol que a todos atraía, arrancando-os da escuridão em que fossilizavam. Exatamente, Jesus chegou naquele ambiente tão difícil que nós relatamos no trecho anterior, e com tantas misérias, com tanto sofrimento, com tanto, digamos assim, desamor, e ele foi como uma luz, como um sol peregrino, como uma flor de lótus a nascer no pântano em meio de toda aquela podridão e toda aquela miséria. Jesus levou aquelas pessoas o seu amor, o seu carinho, o seu respeito. Ele dividiu a vida dessas pessoas, né? Ele diz aqui, ele vivia um pouco com eles também, ele compartilhou das refeições com eles, e Jesus mostrava essas pessoas uma esperança nova, a possibilidade de um novo, de uma nova vida, de um futuro mais feliz, quando o reino estivesse estabelecido para cada um deles esse reino de Deus, que era uma nova forma de encarar a vida e as misérias e viver em paz e tranquilidade consigo mesmo, apesar de todos os problemas. Jesus ensinava para essas pessoas que a vida do Espírito era muito mais importante que a vida material. Ensinava essas pessoas a ter paciência, de resignação, a serem mais amigos, a serem mais fraternos uns com os outros. Jesus trazia para eles todo um novo contexto de relacionamento entre uns e outros. Era todo um novo código de ética, de conduta, de forma de viver nessa sociedade. Então, Jesus realmente era para aquelas pessoas um farol, uma luz que iluminava para eles um caminho novo, um caminho que iria facilmente, se eles decidissem por segui-lo, iria facilmente conduzi-los ao amor de Deus. Silvia, é exatamente isso que você acaba de nos colocar nessa narrativa de Amélia e nas suas colocações também, nas suas interpretações a respeito dessa parte do texto. Jesus significa para todos nós esse grande imenso atalho para que nós consigamos nos aperfeiçoar moralmente e nós consigamos com isso chegar mais perto do nosso Pai maior, amantíssimo, misericordioso que é Deus. E você veja que em nenhum momento ele se desvia do seu caminho, muito pelo contrário, ele firma aquele convite que ele veio fazer aos homens, que era que nós pudéssemos nos elevarmos, amarmos, que nós pudéssemos exemplificar exatamente aquilo que ele nos deu como lei, as duas principais, quando ele afirma que o primeiro e maior mandamento era amar a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, com todas as nossas forças. E a segunda lei, que era o segundo mandamento que era semelhante ao primeiro, era amar o próximo. Apesar de todas aquelas dificuldades que se havia, de todas aquelas situações, como o texto de Amélia nos demonstra, sobre tudo isso, mas Jesus é esse atalho para essa compreensão. E hoje, o que nós temos? Nós temos a doutrina dos espíritos que veio exatamente com esses benfeitores espirituais, como as vozes do céu, como está lá na introdução, lá no início no prefácio da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que elas vieram como trombetas anunciar que nós deveríamos nos irmanarmos naquele convite dessa glória que é do nosso Mestre Amado, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, que é o nosso pastor. E é exatamente isso que nós devemos perseguir, que nós devemos continuar. mesmo nos dias atuais, existem grandes dificuldades para que o homem ele interprete isso como uma realidade, ou seja, trazer as orientações da boa nova do Cristo para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, que é um convite que continua mais do que vivo, mais do que aberto. É, na realidade, a nossa grande salvação, como ele bem mesmo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim. E isso ratifica tudo, de fato. Grande verdade, Cosme. Vamos então concluir a nossa análise de hoje. Mas os soberbos serventuários da crueldade, os fâmulos da hipocrisia acostumados à postura estudada e vazios de humanidade, não podendo diminuir-lhe o brilho resplandecente, optaram pela morbidez da censura, essa filha espúria do despeito que os asfixiava. O cantor sublime, porém, em contrapartida, adornava as vidas destruídas, ou quase, com as refugentes metáforas de sabedoria de que era portador. As parábolas, em consequência, fluíam da sua boca semelhantes a notas musicais da sinfonia de eterna beleza. Naquele período, vivia-se o auge da revolução do amor que atraía as multidões e as arrastava. Os ventos brandos de uma primavera atemporal levavam a sua voz por toda parte, diminuindo a sordidez humana e amenizando as angústias superlativas em predomínio na alma sofrida do povo. O poema das bem-aventuranças alterara a marcha dos acontecimentos sociais, políticos e religiosos para sempre, assinalando um dos momentos magnos da epopeia de vida eterna. Com certeza, né? A Bélia nos coloca aqui um detalhe muito interessante, que mesmo Jesus fazendo toda essa maravilha, trazendo aquele consolo aquelas pessoas que não tinham nada, ele encontrou opositores. Ele encontrou aqueles que estavam satisfeitos com a sua posição de opressores dos menos favorecidos, né? Estavam felizes com as atitudes de crueldade que existiam sobre essas pessoas. Então, eles queriam, de alguma forma, diminuir a importância de Jesus. E como não tinham nada do que falar mal de Jesus, começaram então a inventar censuras a ele, né? E essa censura que a Mera nos coloca aqui, que é essa filha do despeito, né? A censura como filha do despeito. Mas não adiantava, né? Por mais que eles tentassem envolver Jesus em suas tramas, né? Em suas armadilhas, Jesus com a sua imensa sabedoria conseguia sempre se sair melhor do que eles. Nós temos a célere situação quando perguntam a Jesus, não é? Se era lícito pagar os impostos. Naturalmente, eles estavam ali armando uma armadilha para Jesus, que Jesus muito sabiamente respondeu, dai a César o que é de César, né? Nós vemos também nesse trecho que vivia-se uma época de amor nunca antes vivido. E essas multidões vivenciavam muito bem isso, né? Estavam extasiadas com aquela maravilha. Outro detalhe que a Amélia nos coloca no finalzinho desse trecho que estamos analisando é quando ela menciona as bem-aventuranças. O poema das bem-aventuranças que alterar a marcha dos acontecimentos sociais, políticos e religiosos para sempre, né? Mostrando aqueles homens que dias melhores viriam e que de alguma forma toda aquela dureza da vida, todo aquele sofrimento que eles estavam atravessando seria de alguma forma recompensado no futuro. Era um momento realmente redentor para a humanidade, né? E que está ratificado até os dias atuais. Jesus marcou realmente, né? Com as curas, com os atendimentos, com as parábolas, com o sermão das bem-aventuranças. Realmente, é uma modificação, uma revolução espiritual, uma revolução para todo o sempre. Com certeza. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min, e também às quartas-feiras, às 17h30min. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A CIDADE NO BRASIL